Música Em destaque no programa Academia de hoje, uma dissertação que estuda a ouvidoria parlamentar da Câmara dos Deputados sob a ótica da comunicação tendo como foco a imagem, a identidade e o discurso institucional. A autora do trabalho é a mestre Sílvia Regina dos Santos Coelho. Mídia e Cidadania Um estudo da natureza comunicativa da ouvidoria parlamentar da Câmara dos Deputados. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação Estrito Censo em Comunicação da Universidade Católica de Brasília como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em comunicação. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação convidamos o professor Luiz Carlos Assis Iasbeck, doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e o professor Alexandre Bernardino, doutor em Direito Constitucional pela UFMG. Agradeço a presença dos senhores por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje e como também da professora Sílvia, a quem já peço para apresentar o trabalho. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos e obrigada à TV Justiça pelo convite. É uma honra poder estar aqui, poder apresentar a minha dissertação de mestrado. Bem, primeiramente, o meu interesse em pesquisar esse tema foi por observar que com a consolidação da democracia em 1988, após a promulgação da Constituição, foram estabelecidos canais de comunicação entre as instituições e os cidadãos, que facilitaram a circulação de informações e aumentaram a conscientização da população em relação ao exercício de seus direitos junto à administração pública. Entre esses canais de comunicação, situa-se o Instituto da Ouvidoria, que é um reflexo do crescimento da democracia participativa que aproximou o cidadão do governo e da gestão pública brasileira, atuando como agente indutor no processo de participação popular, através do diálogo e da disponibilidade de informações, ampliando o exercício da cidadania, redirecionando o foco da administração pública para atendimento ao cidadão e servindo como instrumento de aperfeiçoamento do serviço público. De maneira geral, podemos dizer que a ideia da implantação de ouvidorias no país começou em 1983, com o processo de abertura política do país. A primeira ouvidoria pública foi instalada na cidade de Curitiba. Em 1991, teve o primeiro ouvidor geral, também na cidade de Curitiba. O Ministério da Justiça criou a primeira ouvidoria, denominada à época, Ouvidoria Geral da República, e em 1992. E apesar disso, a criação e disseminação de ouvidorias, ela só ganhou força com a promulgação da emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 1998. Bom, a partir daí, podemos observar que a instituição de ouvidorias é hoje uma realidade. Não só no serviço público, mas também na iniciativa privada. Em quase todas as empresas, de médio e grande porte no país. Na iniciativa privada, o Código de Consumidor é que deu essa alavancagem. A Lei nº 8.078, em vigor desde 11 de setembro de 1990, ela instituiu um novo paradigma nas relações de consumo, com a defesa dos direitos dos consumidores e a exigência para as empresas, da melhoria da qualidade e dos seus produtos e serviços. Como já havia comentado, na área pública, o Instituto de Ouvidoria, ele foi criado a partir da interpretação da emenda constitucional número 19, de junho de 1998, que conservou o tradicional nome de ouvidoria, enquanto nas empresas privadas ganhou o nome de ombudsman, que é uma menção explícita à congênere sueca, que tem a mesma origem, que é circularmente ligada às atividades públicas, o ombudsman sueco. Assim, com base nessa interpretação extensiva, a gente pode considerar como base legal para a institucionalização de ouvidorias, o disposto no parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. E, com o processo de evolução do nosso ordenamento jurídico, eu cito a emenda constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, que é conhecida como a Reforma do Judiciário. Essa emenda, ela acrescentou o dispositivo 103B e 130A à Constituição de 1988, determinando a criação de ouvidorias nas estruturas dos órgãos de controle da magistratura e do Ministério Público. Bem, em relação a esse processo evolutivo, no âmbito das ouvidorias públicas, sabemos que nem sempre foi assim. A participação democrática, ela só foi possível com abertura política, como já comentei, a partir da década de 80 do século XX, que deu em seja esse processo de redemocratização. Nesse sentido, o Estado, na época, ele debatia-se como o Estado deveria proceder em relação aos seus objetivos, limites e meios. Não se tratava de realocar quadros funcionais ou modificar parte das estruturas. Tratava-se de debater em sentido amplo o processo democrático aliado a problemas existentes já debatidos em escala mundial, de conhecimento fiscal, político e social. Sobre essa perspectiva, eu verifiquei nessa pesquisa que as transformações ocorridas nesse período trouxeram uma nova dinâmica para as relações das organizações com o ambiente. A instabilidade, ela desencadeou um processo de mudança nos sistemas sociais e as variáveis econômicas, tecnológicas, sociais e culturais, elas atingiram as relações entre os agentes que atuam nesse sistema e provocando a necessidade de um processo de evolução, que culminou na expansão das ouvidorias. E também a expansão do conceito de cidadania. A partir de então, os direitos condicionais, eles passaram a compreender os direitos coletivos, além da tria de civil, política e social. Sobre essa questão, eu convém mencionar o clássico estudo de cidadania de T.H. Marshall, que foi um dos autores que citei no meu trabalho. Marshall, ele divide a cidadania em três dimensões, cada uma fundada em um princípio e uma base institucional distinta. A primeira é a cidadania civil, que tem como princípio básico a liberdade individual. E tem como direito, por exemplo, a liberdade de ir e vir, a igualdade perante a lei, o direito de propriedade e o direito a não ser condenado sem o devido processo legal. A garantia dos direitos civis é dada por um poder judiciário independente e acessível a todos. A segunda é a cidadania política, que tem como princípio básico o direito à comunicação. Isso significa participar do exercício do poder público, tanto diretamente pelo governo, quanto indiretamente pelo voto. A sua garantia é dada pela existência de partidos políticos consolidados por um conjunto de novas institucionalidades, constituídas por diferentes movimentos sociais, mas, sobretudo, por um sistema democrático de mídia. A terceira é a cidadania social, que tem como princípio básico a justiça social, o que significa a participação na riqueza, através do direito à educação, à saúde, ao emprego e ao salário justo. E a comunicação? Sua garantia é dada pelos poderes executivo e legislativo, quando atua no âmbito de suas competências com eficiência e responsabilidade. Nesse sentido, podemos inferir que a comunicação, ela perpassa todas essas esferas, constituindo-se, ao mesmo tempo, em direito civil, com a liberdade individual de expressão, e em direito político, através do direito à comunicação. E em direito social, através do direito a uma política pública, democrática e de comunicação. Sobre essa ótica, verifiquei nessa pesquisa que, após essas transformações políticas ocorridas nas últimas décadas do século XX, a sociedade contemporânea brasileira, dada sua pluralidade e complexidade, ela passou a exigir dos poderes constituídos um novo modelo de governança, que fosse capaz de ouvir os indivíduos e os grupos sociais. Esses atores sociais passaram a assumir o papel de guardiães do bem público, procurando fortalecer-se pelos meios de comunicação, de participação, para assumir uma posição ativa de intervenção na construção de uma nova estrutura governamental, que lhes permita edificar a gestão pública e dela beneficiar-se. Assim, essa agenda ampliada de cidadania, aliada ao contexto de globalização, implicou em um grande desafio a gestão pública, que foi a que culminou, entre outras ações, na criação das ouvidorias públicas. Nesse sentido, verifiquei nessa pesquisa que a globalização e o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação de massa fizeram surgir novos padrões comunicativos, uma nova cultura de abrangência mundial. Nesse contexto, verifiquei que a internet tem sido, em grande parte, a responsável por fazer emergir uma nova sociedade. Uma nova sociedade, porque o cidadão hoje já possui um fácil acesso para opinar sobre a organização da sua própria coletividade e o que gera condições para o aparecimento de um novo tipo de relação entre o cidadão e o governo, incrementando-se, assim, a participação democrática. Bom, sobre essa questão do uso das novas tecnologias no âmbito da democracia participativa, eu posso aqui afirmar que essa foi uma das inquietações que me levaram a realizar essa pesquisa. Em virtude de que os novos suportes tecnológicos, eles têm trazido consigo uma cultura de velocidade da informação que, no caso das ouvidorias, assim, produz uma expectativa de rapidez nas respostas e, sobretudo, nas soluções. Nesse sentido, com base na literatura consultada sobre essa temática, eu verifiquei que, para atender a essa nova demanda, é também preciso mudar a cultura de serviço público. Ele também precisa ser dinâmico, ágil e tempestivo, mas sem perder a qualidade. Por isso, um dos aspectos que busquei destacar nesse estudo foi de demonstrar a importância da ouvidoria pública como um espaço de comunicação destinado exclusivamente a ouvir a fala dos cidadãos e, a partir das demandas recebidas, fazer sua análise e promover melhorias em vários aspectos do ambiente organizacional. Essa tarefa auditiva da ouvidoria, ela trata-se de uma experiência sensorial que reúne uma grande gama de informações cuja riqueza, diversidade e complexidade dificilmente conseguem ser traduzidas através de um meio de comunicação. Ou seja, a ouvidoria é um lugar onde se ouve o público e onde o público ouve a instituição. Sob essa perspectiva, busquei também dar ênfase ao fato de que a comunicação é o principal elo de articulação das organizações públicas com a sociedade. Para isso, recorri à teoria semiótica como método para ancorar a minha pesquisa de maneira específica e a comunicação de modo mais amplo para elucidar como as relações de trocas recíprocas podem superar os entraves dos interesses desconexos ou incongruentes. A semiótica, ela pode ser definida como a teoria geral dos signos e dos sistemas de signos. Essa teoria trabalha com processos de significação, visando entender a produção e a recepção de sentidos. Atualmente, o conceito de signo, ele está relacionado entre outras duas diferentes concepções com a do linguista suíço Ferdinand de Saussure, fundador da linguística moderna e do filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce, considerado o pai da semiótica propriamente dita. A diferença básica entre essas duas concepções está principalmente no fato de que, se na concepção de Saussure, o conceito de signo é do signo verbal, na concepção de Peirce e é o do signo em geral, não importa de que espécie. Bem, daqui a um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates sobre justamente esse tema. Por enquanto, vamos conferir parte da bibliografia à base deste estudo. Sobre a democracia de Robert Tao Tradução de Beatriz Sidou Editora Universidade de Brasília Modalidades de Ouvidoria Pública no Brasil Organizadores Rubens Pinto Lira e Eliana Pinto Editora Universidade Federal da Paraíba A Teoria Geral dos Signos De Lúcia Santaella Editora Ática E lembre que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia.stf.jus.br Nós vamos a um rápido intervalo e seguida estaremos de volta já com o debate. Até já! Hoje o Academia debate a dissertação Mídia e Cidadania um estudo da natureza comunicativa da ouvidoria parlamentar da Câmara dos Deputados estudo da mestre em comunicação pela Universidade Católica de Brasília Sílvia Regina dos Santos Coelho Os convidados do programa são Professor Luiz Carlos Assis Iasbeck Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e o Professor Alexandre Bernardino Doutor em Direito Constitucional pela UFMG Bom, antes de iniciarmos o debate vamos conferir algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial Interceptação Telefônica Dissertação de Eduardo Luiz Santos Cabete Publicidade e Direito Tese de Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias Contrato Preliminar Teoria e Prática Dissertação de Daniel Áureo de Castro Vou pedir aqui ao professor Luiz Carlos para que inicie então o nosso debate Professor Muito bem, gostaria de agradecer o convite de estar aqui presente para conversar sobre a dissertação de mestrado da professora Sílvia e queria na oportunidade já tocar num assunto que foi o último assunto que ela apresentou para nós aqui nessa conversa Ela disse a respeito da dupla função da ouvidoria A ouvidoria, ela tem justamente esse caráter é um instituto bastante curioso que tem esse caráter de dupla representação Ela representa por um lado o cidadão junto às instituições e representa a instituição junto ao cidadão Portanto, a ouvidoria precisa ter duas vozes Mas a professora Sílvia ressaltou mais dois ouvidos que ela precisa ouvir o cidadão e ouvir a instituição E aí a minha questão inicial seria justamente a respeito do próprio nome da ouvidoria A gente, existe um ditado popular que diz que falar é fácil e ouvir é difícil Eu acrescentaria falar é fácil, ouvir é difícil e responder é muito mais difícil A função da ouvidoria no seu modo de ver se realiza na audição ou na resposta? Ela se realiza na resposta porque a ouvidoria tem esse foco ela ouve, mas ela dá o tratamento com a resposta, os estímulos que ela recebe ela trata essa informação para dar a resposta ao cidadão Então, o foco principal é a resposta o atendimento para que o cidadão se sinta acolhido sentido de pertencimento que a democracia nos faz sentir a ouvidoria tem essa responsabilidade de trazer o cidadão para a questão da democracia da instituição pública acolher o cidadão Professor Alexandre Quer agradecer a oportunidade e cumprimentar todos os presentes os telespectadores e começar por uma conversa sobre globalização e tecnologia que você tocou O que a gente pode chamar de pós-modernidade os autores divergem sobre os termos mas a gente vive uma época que é diferente tem uma tecnologia muito rápida e muito eficaz no processo de comunicação das pessoas no mundo contemporâneo e isso tem repercussões institucionais sempre tem e você aborda isso de alguma maneira e eu vou colocar para você uma questão que se coloca por parte de alguns autores do paradoxo da democracia a gente tem mais democracia e menos democracia o que significa isso? A gente tem mais democracia porque a gente tem mais instituições a gente tem mais tecnologia a gente tem a possibilidade de maior participação ao mesmo tempo a gente tem uma maior alienação a gente tem uma não eficácia do processo de comunicação a gente não tem efetividade nos processos de controle democrático a gente tem uma série de problemas que ocorrem em relação à democracia ou seja, esse paradoxo você observou também no processo das ouvidorias porque justamente seria o elo de comunicação entre a sociedade e as instituições ali deveria se efetivar a democracia de uma forma plena e a gente sabe que muitas vezes é justamente onde há o esvaziamento do processo de comunicação da possibilidade de controle a contabilidade é importante esse processo Bem, professor, muito pertinente a sua pergunta eu observei sim essa questão no meu trabalho eu acho que ficou não foi explícita mas ela está implícita ao discorrer esse assunto na minha dissertação a gente verifica na questão da ouvidoria que a questão da contabilidade faz parte da ouvidoria mas é a responsabilidade que ela tem de dar esse enfoque mais democrático para o cidadão mas o que acontece o que a gente percebe que a ouvidoria é um instituto novo ela ainda está apesar de ter sido com a Constituição de 88 falta ainda ela esse caráter da contabilidade ainda mais forte por conta da gestão essa gestão que está sendo melhorada a cada momento a cada tempo mas precisa mais porque a ouvidoria ela tem a magistratura da persuasão ela não tem uma questão coercitiva ela é ela exerce essa magistratura ela não tem as atividades dela confundidas com o poder judiciário ela necessita de credibilidade competência e equilíbrio e ciência de justiça revelado à sociedade no exercício da militância o que a gente verifica hoje é que os ouvidores eles estão atrelados a uma questão mais como é que a gente pode falar de empregabilidade de não todos os setores o que falta é isso ainda uma norma que coloque essa como eu posso dizer as competências dos ouvidores para que eles atendam mais a esse sentido da contabilidade é isso que eu verifiquei as atribuições específicas da ouvidoria elas têm sido confundidas não somente com órgãos governamentais de promoção de cidadania mas também com serviços que equivalem ao de uma mera central de atendimento essas pessoas confundem muito a ouvidoria com a central e é isso que nosso trabalho a gente quer enfocar quer fazer essa diferença mostrar o que a ouvidoria pode proporcionar como uma mídia que ela é ela não por si só ela não não faz nada ela precisa do apelo do cidadão para que ela possa tratar essa informação e levar aos gestores aquelas opiniões para que se forme uma democracia participativa que é o papel verdadeiro que se espera de uma ouvidoria Sra Silvia seria uma questão nós poderíamos dizer que é uma questão cultural ou não a criação desse instrumento ele é unicamente para reclamação ou nós é que temos ainda pelo menos o que se percebe é que a ouvidoria é apenas para alguém ligar para reclamar ou poderia partir do cidadão até mesmo uma sugestão e aí eu digo nos dois campos tanto do público quanto do privado é em geral as pessoas veem como a questão da reclamação mas ela é muito mais do que isso ela tem uma representatividade como o professor Iasbeck falou maior que isso tem que ser trabalhada no serviço público porque ela tem esse aspecto de buscar as ideias as sugestões do público e transformar isso em meios de políticas públicas se for bem trabalhada ela pode se transformar em políticas públicas para determinadas comunidades esse é o papel fundamental da ouvidoria é que no primeiro momento fica parecendo que a ouvidoria é um instrumento para reclamação nesse aspecto queria fazer uma colocação tem uma relação de saber-poder que está mediada pela ouvidoria e nessa relação saber-poder o que a gente tem tradicionalmente é um saber-poder muito forte da instituição e não da população e nessa comunicação a impressão que a gente tem é que há um processo de desigualdade por isso há reclamação por isso sempre há uma postura não por parte da população de gerar um processo de comunicação para pautar por exemplo políticas públicas e sim de reclamar pontualmente de processos negativos que ocorreram e corrija se eu estiver errado no processo de pesquisa que você fez se você observou isso e que mecanismos a gente pode trabalhar para poder gerar esse processo de comunicação mais efetivo que supere o passo da reclamação e passe a ser uma conversa realmente instituição e povo população organizada ou não difusa ou não para a gente poder gerar mais democracia professor Iasbeck essa questão da reclamação é interessante porque a natureza da ouvidoria é receber reclamação a gente tem por exemplo as sugestões são reclamações mais bem educadas em que a pessoa ao invés de apresentar apenas a reclamação ela já sugere uma outra forma uma outra possibilidade ou seja em toda sugestão está embutida também de modo mais educado uma reclamação não seria o inverso uma reclamação e está embutido uma sugestão não sempre uma reclamação significa uma sugestão mas toda sugestão significa um inconformismo com algumas situações que já vem sob a forma de uma novidade de uma iniciativa de sugerir alguma coisa mas a função da ouvidoria é justamente mediar-se a conversa e essa conversa ela é mediada a partir da insatisfação por isso que a gente diz que a ouvidoria não é um órgão proativo ele é um órgão receptivo a função da ouvidoria não é agir antes ela é responder quando demandada e buscar essas respostas na própria instituição ou seja quando a ouvidoria devolve a resposta para o cidadão que reclamou que ela está usando a voz da instituição é a instituição que fala pela ouvidoria e quando a ouvidoria fala dentro da instituição é o cidadão que está falando dentro da instituição então veja bem a ouvidoria tem duas vozes ela é uma voz institucional e a voz do cidadão cabe ouvidoria fazer a mediação desse processo que não é outra coisa senão um processo de comunicação professor Xander eu queria ressaltar esse aspecto e o trabalho da professora Silva ele de alguma forma valoriza muito esse processo de comunicação de uma maneira interdisciplinar a gente está no espaço da TV Justiça um espaço que eminentemente jurídico agora a gente está discutindo conhecimento está discutindo comunicação está discutindo poder político e está discutindo normas jurídicas eu acho importante ressaltar isso se a Silva quiser falar alguma coisa sobre esse aspecto eu acho interessante porque a interdisciplinaridade ela permeia os temas contemporâneos e a ouvidoria ela é interdisciplinar como temática por excelência concordo com o senhor professor inclusive a minha formação ela é completamente interdisciplinar o meu interesse por estudar a ouvidoria vem da minha formação já que eu sou da ciência da informação sou bibliotecária e fiz direitos e também ciência política então a interdisciplinaridade já está dentro de mim esse interesse pela ouvidoria vem justamente disso porque ela perpassa todas essas esferas a comunicação são imprescindível e o direito porque na questão da democracia participativa então é importante a gente olhar esse olhar interdisciplinar para a ouvidoria você não pode colocar apenas um foco ou seja jurídico ou de comunicação não ela é muito mais amplo ela permite esse estudo mais abrangente bem eu quero aqui agradecer ao professor Alexandre também ao professor Iasbeck por participar do nosso programa de hoje bem como a professora Silvia Regina que nos trouxe o seu trabalho para ser apresentado aqui hoje no Academia lembro que você também pode participar para isso basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o endereço eletrônico academia arroba stf.jus.br e nós entraremos em contato obrigado e até o próximo programa o próximo programa